E estamos de volta com o nosso programa da comunidade, vamos falar do Avancar. O Avancar, pensando no material escolar de seus filhos, realiza a promoção Volta às Aulas com o Avancar em parceria com a Livraria Lira. Serão premiados com os dois melhores kits escolares da Livraria Lira e entregues ao vivo aqui no programa os participantes vencedores dessa promoção. Para participar, o cliente Avancar tem que seguir o Instagram cartão Avancar e o Instagram arroba Livraria Lira M. Curtir o anúncio oficial e marcar três amigos na publicação? Pronto, você já está concorrendo. A atenção tem que deixar o perfil aberto para a aferição das regras. É proibido, atenção, marcar celebridades e fakes. Nada de criar perfil fake para participar, tem que fazer perfil de verdade. A promoção vai até o dia 14 de fevereiro e os dois ganhadores serão anunciados no dia 15 de fevereiro aqui no programa e publicados no Instagram do Avancar. Então fica ligado lá no Avancar, ativa lá as notificações do Instagram do Avancar. Os ganhadores receberão os prêmios aqui comigo no dia 18 de fevereiro, na segunda-feira. É o Avancar fazendo parte de cada momento da sua vida. Use o seu Avancar porque com ele você só tem a ganhar. Doze horas e dez minutos, você que tem do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade. Vamos bater um papo agora sobre como é que estão os ânimos lá na Câmara Federal. Tudo bom? Estamos recebendo aqui o deputado federal Marcelo Ramos, que vai conversar com a gente sobre as primeiras providências. Todos os deputados assumiram agora dia 1º de fevereiro, né? Um bom dia. Boa tarde, aliás, né? Já são 12h11. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Márcia. Tudo bem, telespectadores. Uma alegria poder estar aqui e prestar contas dessa primeira semana de mandato, que foi bastante intensa. A gente recebe aqui os assuntos que a gente vai conversar, discute lá na redação e tudo. E um dos assuntos que a gente vai lidar aqui é sobre a polêmica eleição da presidência do Senado. E que gerou toda aquela confusão lá com relação a um voto secreto. Os senadores não podiam mais abrir seus votos. Eles tiveram que fazer um voto secreto. E o senhor, nessa mão aí de voto secreto, de não secreto, acabou propondo aqui que os votos dos deputados federais fossem a descoberto. Seria isso, né? É, Márcia... Baseado em que lei? Que legislação? Eu vi aqui que o senhor chegou a alegar, inclusive, até estado de sítio, né? Que são as justificativas para se manter um voto sigiloso. Olha lá, Márcia. O que aconteceu no Senado foi vergonhoso, patético, só desmoraliza ainda mais a classe política que já está tão em baixa. E tudo aquilo aconteceu porque você gera instabilidade política com uma postura questionável que é a permanência do voto fechado nos parlamentos. O parágrafo único do artigo 1º da Constituição, ele é muito claro. Ele diz, todo poder emana do povo e será exercido por intermédio dos seus representantes ou diretamente na forma dessa Constituição. Qual é a tradução disso? A tradução disso é que o titular do poder não somos nós. O titular do poder é o povo. E nós atuamos em representação. Se eu atuo em representação na Câmara dos Deputados, não é razoável que os meus representados não saibam como eu votei em todas as matérias. Quais são as suas posturas políticas? Em tudo, absolutamente tudo. Quando eu vou para a urna votar como cidadão em uma eleição, eu só levo o meu voto. Mas quando eu vou votar no presidente da Câmara, por exemplo, eu levo a representação de todos que votaram em mim. Então não tem como, é insustentável a manutenção de voto fechado. Eu cheguei na Câmara e quando eu era vereador, todos os votos eram abertos. Quando eu fui deputado estadual, eu apresentei a proposta de emenda constitucional que abriu todos os votos da Assembleia Legislativa. E agora espero conseguir abrir todos os votos da Câmara dos Deputados. Descobri lá que nenhum dos votos secretos na Câmara dos Deputados tem previsão constitucional. Todos são regimentais. Então decidir não esperar a tramitação de uma PEC que tramita no Senado, que tem uma tramitação lenta, e apresentar um projeto de resolução que depende de maioria simples para alterar o regimento interno da Câmara. Acabando com as poucas hipóteses de voto secreto que ainda existem. Nomeação de escolha de ministro do Tribunal de Contas da União, escolha de representante do CNJ e a eleição da mesa diretora da Câmara. Mantendo a possibilidade de voto secreto apenas no que diz respeito à perda de prerrogativa dos deputados em estado de sítio. Estado de sítio é um estado de excepcionalidade, que gera restrições das liberdades e garantias individuais, e que, portanto, exige uma proteção diferenciada dos parlamentares. Mas na ordem democrática normal, como nós estamos vivendo hoje, não tem nenhum sentido a manutenção do voto secreto. E eu lutarei com todas as forças para abrir todos os votos na Câmara dos Deputados. A gente estava falando agora há pouco sobre essa coragem no exercício de uma profissão, e dizendo como que a pessoa precisa ter voz para poder dizer o não na hora que se tem que dizer o não. E quando você está à frente de um serviço que exige o teu posicionamento, esse não ganha mais força. Esse não ou esse sim ganham mais força. Como deputado federal, nós todos que somos eleitores, nós todos que somos cidadãos, nós vemos a responsabilidade do deputado federal, da Câmara Federal e do Senado, e o sistema bicameral, que é o Congresso, que compõe o Congresso, com essa responsabilidade. Eu digo todos os dias aqui no programa que o cidadão precisa fiscalizar em quem ele votou. E esse voto secreto, realmente, desses assuntos, dessas matérias, tira essa fiscalização, suprime essa fiscalização do cidadão. Márcio, eu fico impressionado com o argumento de quem defende o voto secreto. O deputado diz, olha, eu preciso do voto secreto porque eu não posso estar sujeito a pressões do Poder Executivo, a pressões de setores econômicos ou da opinião pública. Peraí, um deputado tem um salário razoável, tem uma boa estrutura de gabinete, tem a autonomia necessária para exercer o seu mandato. O mínimo que se espera dele é coragem. Sabe que não vai ser demitido nos próximos quatro anos? Sabe que não vai ser demitido nos próximos quatro anos um deputado que tem medo de como o presidente da República vai encarar, ou se o presidente da República vai retalhá-lo por um voto dele, não merece o mandato que exerce. Nós precisamos de pessoas que tenham coragem de enfrentar as decisões necessárias para fazer o bem ao país. Eu não devo meu mandato ao presidente de agora, nem ao futuro e nem de presidente nenhum. Eu devo meu mandato ao povo do Amazonas e é ele que eu devo prestar contas. E a forma mais correta que eu tenho de prestar contas é criar condições para que o povo saiba todos os meus votos. Então, o povo do Amazonas saberá todos os meus votos. E eu espero que consiga aprovar esse projeto de resolução para que, na verdade, o povo brasileiro tenha condições de controlar, de fiscalizar o exercício do voto de todos os parlamentares. O senhor foi o primeiro a entregar o seu planejamento estratégico parlamentar. Qual era o prazo? Como é que funcionava isso aí? Na verdade, isso é uma tradição corporativa. As corporações têm uma tradição de ter planejamento estratégico. E a política não tem muita cultura de adotar isso. O cidadão ganha um mandato e ele vai fazendo as coisas que vão dando na telha ou que a conjuntura vai impondo. E eu resolvi, nesse meu mandato, eu sempre tive um planejamento nos meus mandatos, mas nesse eu resolvi inovar e trazer para dentro do meu mandato uma estrutura corporativa, que é elaborar um planejamento estratégico, definindo quais são os objetivos, qual é a missão, quais são as prioridades. E agora nós vamos partir para a segunda etapa, que é estabelecer as funções de cada membro do gabinete e as métricas, para que eu possa, no final do ano, ver. Eu apresentei a quantidade de projetos de lei que eu queria apresentar? Eu resolvi os problemas que eu me propus a resolver? E eu vou transformar esse planejamento estratégico num panfletinho, panfletinho, virtual e físico, para distribuir para as pessoas, para que as pessoas possam também fazer o balanço do exercício do meu mandato. Aí sim, as pessoas vão poder avaliar se o meu mandato está coerente com os compromissos que eu firmei na campanha ou não. Então é uma inovação. O pessoal da diretoria geral da Câmara dos Deputados, que está me dando apoio na elaboração desse planejamento, se surpreendeu, porque nós temos 513 deputados e eu fui o único que procurou a diretoria geral para fazer um planejamento estratégico. E eu acredito que isso vai ser um instrumento importante para mim, de avaliação interna do exercício do mandato, e para a população, porque vai poder acompanhar e de forma objetiva avaliar se eu estou cumprindo ou não os compromissos firmados para o mandato. Antes do senhor assumir o seu cargo no dia 1º de fevereiro, lá no início de janeiro, acho que pela segunda quinzena, não me lembro exatamente, o senhor veio aqui para conversar sobre as ações de incentivo, de prorrogação de incentivos da Sudam, da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. Como é que está a situação hoje? E logo depois de uma grande discussão com relação ao incentivo do imposto de renda e tudo, como é que está a situação hoje lá? Márcio, olha lá, isso foi algo que me deu muita satisfação o presidente Rodrigo Maia até brincou, né? Ele disse, olha, é o único parlamentar que antes de assumir o mandato já aprovou uma lei. Porque eu fiquei no pé dele tão incessantemente, que no último dia de votação da legislatura passada, o presidente Rodrigo Maia colocou em votação o projeto de lei que prorrogou os incentivos da Sudam e da Sudene, 75% de incentivo do imposto de renda das empresas instaladas aqui no Polo Industrial de Manaus e também no Nordeste, na verdade Amazônia Ocidental e Nordeste. E depois de muita pressão também e de uma ação efetiva dos militares de dentro do governo, porque o ministro Paulo Guedes era contra, o presidente Jair Bolsonaro acabou sancionando a lei. Então, a lei foi sancionada, os incentivos estão prorrogados e isso dá certa estabilidade jurídica para o Polo Industrial de Manaus para que a gente possa garantir novos investimentos. Como é que estão as articulações sobre a BR-319? Então, eu marquei uma audiência com o ministro da Infraestrutura, ministro Tarcísio, e depois percebi que só a minha presença teria pouca força política. Então, liguei ao governador Wilson Lima e sugeri a ele que ele fizesse uma mobilização de toda a Amazônia Ocidental. E fiquei muito feliz com o resultado, porque nessa audiência estavam os quatro governadores da Amazônia Ocidental, o governador do Amazônia, o governador de Roraima, o governador de Rondônia e o vice-governador do Acre. E as quatro bancadas, o que deu uma pressão muito maior sobre o ministro da Infraestrutura, que disse de uma forma muito firme, muito assertiva, de que a BR-319 vai sair sim. Ainda existem entraves ambientais que precisam ser superados, mas com o compromisso político do ministro, nós vamos agora manter a fiscalização permanente para que essa obra seja, nos próximos anos, entregue ao povo do Amazonas e o povo do Amazonas tenha o direito de ter uma ligação rodoviária com o resto do país, tendo um impacto econômico, um impacto social, um impacto de integração nacional e até um impacto militar. Porque todos os generais que fazem parte do governo, como o general Vilasboa, o general Heleno, já escreveram artigos dizendo da importância estratégica de defesa militar da BR-319. Então, nós conseguimos construir uma união da Amazônia hoje em torno disso. Temos um compromisso do ministro, mas seremos vigilantes permanentemente para que esse compromisso se transforme num benefício real para a nossa gente. Deputado, muito obrigada por ter vindo hoje conversar conosco sobre esses andamentos, essas primeiras providências que estão sendo tomadas lá na Câmara Federal. O tempo hoje está corrido, a gente está, mas conseguiu um tempinho para poder conversar com o senhor, para poder trazer essas primeiras informações. A gente acabou conversando sobre tudo que a gente estava planejando, falamos sobre todas essas providências, principalmente da BR-319, falamos sobre os incentivos. Muito obrigada por ter vindo. Obrigado, Márcia. Obrigado ao TV em Tempo, aos telespectadores. E só anunciar que na terça-feira agora, amanhã, eu chego a Brasília e vou apresentar o projeto de lei da bioindústria amazônica, criando, facilitar o ambiente de negócios para que a gente tenha aqui uma indústria do concentrado do açaí, do buriti, a gente tenha a indústria da andiroba, da copaíba, dos bioscosméticos, dos biofármacos, aumentando o mix de produtos para um segmento mais sustentável, porque é identificado com as nossas vocações naturais. Mas, obrigado e tenho procurado honrar a confiança que o povo do Amazonas depositou em mim. Muito obrigada. 12 horas e 22 minutos. Quem vem agora aqui na tela trazendo mais um recado é o Emerson Santos, no Minuto Oferta. Isso mesmo, Márcia. Eu estou na área porque eu estou aqui no supermercado Barateiro, ao vivo, aqui no Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. Eu continuo na área, viu? E olha só, para você começar a semana maravilhosamente bem, eu sei que você precisa, eu sei que você quer, e para você que não precisa, você pode também presentear e dar para alguém. Olha essas cestas, mostra, Thiago. Essa cesta completa vem até com refri. Olha aí, essa cesta aqui pode ser sua, viu? É, isso mesmo. Temos três sorteios de cestas e é um cestão, viu? É um cestão. Então, você vai mandar um WhatsApp para tudo, para tudo. Você vai mandar um WhatsApp, mensagem de texto, não é para ligar, viu? Deixa de loucura. É para mandar mensagem no WhatsApp. O número é 98202-121. 8202-121-221. 8202-121-221. Manda agora. Quem sabe essa cesta não vai para a sua casa. Olha o cestão, olha o cestão. Ei, me dá um cestão desse, por favor. Que cesta maravilhosa. As meninas aqui, ó, estão te aguardando, te esperando. Cadê o Josimar, hein? Cadê o homem? Cadê o homem? Cadê o homem com as ofertas, promoções e novidade? Opa! Vamos lá. Olha o tamanho dessa loja, desse supermercado, onde você encontra de tudo para a sua casa e em um só lugar. Josimar, bom dia, tudo bem? Bom dia, meu amigo. Bom dia a você que está ligado. Ó, gente, muitas promoções no supermercado barateiro. Você pensa o quê? Acabou no final de semana? Acabou não. Tem muita promoção aqui no supermercado barateiro. E o nosso cliente pode correr para cá, para o barateiro do Jorge Teixeira. Olha aqui, ó. Olha o estado como é que está. Já acabou todo o estoque, está acabando. Mas corre para cá, porque a nossa equipa já repou. É o barateiro fazendo o maior sucesso no Jorge Teixeira. Então, faz o seguinte. Você que está aí na sua casa, ó. Corre para cá. Avenida Brigadeiro e Largo Jão. Antigo supermercado Shimango. Você vai encontrar o barateiro. É isso aí. R$ 2,79 o leite condensado. Dá para levar é tudo. Levar tudo e tem mais promoções. Vamos falar das promoções e das ofensas. Vem, vem, vem. As promoções para você. Olha aqui, ó. Água sanitária, hein. Vamos lavar roupa. Aqui, lavar pátio. Água sanitária, Frios e Brinorte. Gente, R$ 1,39. Olha, R$ 1,39. A dona de casa vai levar água sanitária aqui no barateiro. De R$ 1,39. Está muito barato. Então, não perca e aproveita. É isso aí. Tem mais promoções aonde? Aonde? Mais ofertas, novidades. Porque daqui a pouquinho eu volto com esse resultado das cestas, gente. Está fazendo maior sucesso. Manda. Continua mandando o WhatsApp e mensagem de texto. Oferta. Oferta no supermercado. O barateiro tem por toda a loja. E hoje você não pode perder. Olha a Coca-Cola. R$ 5,99. Só aqui no barateiro você aproveita. Volta cá. Tem muito mais promoção para você levar para a sua casa. Leite condensado, uma Coca. Você acabou de ver. R$ 2,79. Você compra hoje, ó. Refresco Midi. R$ 0,69. Isso mesmo. Minha amiga dona de casa, só o supermercado barateiro tem esse preço. Ah, e você pensa. Poxa, mas é só aqueles seis produtos. Não. Aqui tem muito mais. É toda loja com preços que só o barateiro faz para o seu cliente. É isso aí, Márcia. Volto contigo nos estúdios. No estúdio. Porque daqui a pouco eu volto com o resultado dessas sextas maravilhosas. Até eu quero, viu? Até eu quero começar a semana maravilhosamente bem. Volto contigo nos estúdios. Márcia Lás, mas é contigo. Doze horas e vinte e seis minutos. Muito obrigada, Emerson Santos, que sempre traz uma boa notícia para a gente. Mas é o que eu quero conversar com você agora. Não tem nada de bom e está causando uma preocupação muito grande em todos os cidadãos. E eu não vou deixar de comentar aqui no nosso programa da comunidade. Na última terça-feira, no dia 5 de fevereiro, foi notícia no nosso jornal. Você está vendo aí, nosso jornal é em tempo, tudo agora. A contratação de uma empresa chamada Zetra Soft. Essa empresa é responsável por fazer a administração de consignados, que são aqueles empréstimos em consignação, que a gente sabe consignados, que são os empréstimos que acontecem. E essa Zetra Soft venceu uma licitação, que já está sendo entendida como de forma irregular, que não deu a oportunidade de concorrência saudável para todos os envolvidos no certame licitatório. E essa Zetra Soft venceu ainda sob a governança do senhor Amazonino Mendes, que prontamente publicou a vitória da Zetra Soft e também o contrato de licitação, o contrato de prestação de serviço para o governo do Estado da Zetra Soft. Na época eu falei, para eu comentei com você que tem do outro lado, que essa Zetra Soft já passou pelo Paraná e pelo Mato Grosso. Inclusive, no Mato Grosso, ela já responde a um processo lá em Mato Grosso, um processo público, supostamente por ter cobrado uma propina de um milhão de reais lá do governo de Mato Grosso. Você está acompanhando as imagens aí? Porque toda essa administração, todo esse certame, ele foi fincado e foi efetivado ainda na administração do senhor governador Amazonino Mendes. Eu comentei com vocês que estavam aqui durante o nosso programa da comunidade que eu não queria acreditar, que eu não quero acreditar que o atual governo vai efetivar a contratação dessa empresa. Por quê? Disse isso aqui. Ninguém vai colocar uma pessoa, ou pessoa jurídica ou pessoa física, que já tem lá um processo criminal e está respondendo um processo, se dizendo, supostamente envolvida aí com situações que a justiça está duvidando e que está investigando dentro de casa para trabalhar para você. O Ministério Público está já investigando lá em Mato Grosso, já com uma acusação de pagamento de propina de um milhão de reais em Mato Grosso, já passou também pelo Paraná, também já é investigada lá por supostamente pagamento de propina de dois reais para cada uma das pessoas envolvidas em empréstimos que a Zetra Soft custeou, financiou, ajudou a viabilizar esses empréstimos. E eu pergunto, o governo atual vai contratar essa empresa? Essa empresa é uma empresa que já está sendo investigada em outros estados, já está supostamente com acusações de ilegalidade, não cumprimento da legislação e foi efetivada e contratada ainda na administração do senhor Amazonino Mendes. Essa contratação vai ser efetivada, vai ser cumprida agora nessa nova administração? Então a gente está aqui fazendo um apelo, sinceramente, para que o Ministério Público avalie também as condições dessa empresa. Ninguém aqui está querendo colocar a culpa onde não se tem, colocar a responsabilidade onde não se tem. Nós estamos falando de uma empresa que já responde processo em outros estados, nós somos aqui um estado que nesse momento está com déficit enorme na saúde, na principal pasta de um estado, qualquer estado que vive nesse país, nesse mundão que a gente vive aqui, que é no Brasil, qualquer estado que já é recebido, como a gente foi recebido, com déficit na saúde, com problema estrutural nas unidades, sem pagamento dos funcionários, sem pagamento de médicos, vai se discutir ainda a contratação de uma empresa que já está respondendo o processo, tentando se explicar, tentando se explicar em outros estados, por supostas fraudes, por supostas ações ali que englobou ali o pagamento de propinas. Então isso tudo tem que ser avaliado. Vou solicitar, a gente vai mandar uma nota, porque o Ministério Público pode receber denúncia de qualquer pessoa, de qualquer cidadão. Vou pedir que a produção mande uma nota para o Ministério Público do Estado do Amazonas, para que o Ministério Público do Estado do Amazonas tome conhecimento e avalie se essa licitação foi realmente uma licitação lícita, regular, e se não foi, que solicite imediatamente que seja anulada. Se descumpriu a lei, tem que ser anulada. Vamos para o intervalo com essas imagens e daqui a pouco a gente está de volta. Não sai daí não. Não sai daí não.